Olá, pessoal! Dia das Mães vem aí e eu já fui atrás dessas ofertas no Magazine Luiza. Olha esse forno elétrico, pessoal! Essa beliche linda! Olha só essas panelas! Poltrona também, cama casal e solteiro, sem falar nos armários de cozinha. E tem muito mais promoção durante todo o vídeo. E de repente o produto que você está precisando pode aparecer agora com desconto. Então, vamos logo conferir todos esses achados. A gente começa, pessoal, com essa maravilha de rack e bancada Sirius, que também serve como buffet aparador. Olha só que espetáculo, pessoal! São cinco portas com modelo ripado. E olha só o detalhe dos pés, gente! Aí na imagem você pode ver que ele também serve de rack, né? Veja aí o tamanho da televisão por cima dele. Tá lindo por R$ 815,34, pra quem pagar a vista. Parcelando, ele sai por R$ 905,90. E é o primeiro jogo de panelas, vai ser um mais lindo que o outro. Gente, esse aqui é pra fogão de indução, mas também ele serve pra todo tipo de fogão. São cinco peças com revestimento cerâmico da marca Master Star. Olha que lindas tampas de vidro. Por R$ 609,99, pode pagar em até quatro vezes, de R$ 152,50. E daqui a pouco tem mais esses jogos aqui, um mais perfeito que o outro. Pessoal, vamos já conferir. Pediram muito nos comentários pra eu pesquisar a cômoda. E eu encontrei essa belezura aqui, gente! Tem ela toda na cor branca, vamos já ver. É a cômoda Dolby Nature com oito gavetas. São quatro gavetas em cada lado. Gente, que lindo ficou esse design, né? É em MDP, pessoal, por R$ 575,80 pra quem pagar vista. Parcelando, sai por R$ 693,74. E aqui, como eu falei, todo no estilo branco, pessoal, que é o estilo off-right. Também tá muito linda. Você vai escolher a cor de sua preferência, cada uma saindo pelo mesmo valor. Um produto mais lindo que o outro, né, gente? E é por isso que esse é mais um vídeo que merece o seu like, né? Não esquece de curtir, pois quando você curte o vídeo, mostra que tá gostando. E o nosso canal cresce mais e mais, tá bom? Muito obrigado a todos! E bom, gente, essa cozinha espetacular, com essa mistura de cores que ficou linda. Tem ali os nichos, as bancadas, sete portas e três gavetas por R$ 1.208. Pode pagar esse valor em até dez vezes, de R$ 120,80. Um bom espaço interno, cabe bastante coisa, ficou realmente perfeita. E daqui a pouco, pessoal, tem mais armários de cozinha. Cozinha muito grande, cozinha mais compacta, ainda aqui no vídeo. E pra quem tá precisando de sala de jantar com seis cadeiras, olha esse espetáculo, gente. Olha os pés dessa mesa, pessoal, que perfeito, né? É a mesa de jantar Áustria, com um tampo de vidro, são seis cadeiras, as cadeiras acolchoadas. Pessoal, tá perfeito, realmente lindo. Por R$ 1.745,71 pra quem pagar a vista, parcelando, sai por R$ 2.029,90. Pode ser até dez vezes, olha só, de R$ 202,99. Olha só como ficou lindo também esse guarda-roupa, pessoal. Esse design, esse estilo ficou bem diferente, né? Perfeito, ficou muito legal. E tem um espelho ali na porta da frente, o que é sempre muito legal pra não ter que comprar espelho depois. Por dentro, vamos ver, olha só, a tecla tem bastante espaço. E tem também ele na cor toda em branco. A gente já vai ver. Pessoal, quatro portas no total e seis gavetas, por R$ 1.379,90 pra quem pagar a vista, parcelando, sai por R$ 1.499,90. E como falei, pessoal, tá aí todo na cor branca. Gente, que lindo também, né? Um mais lindo que o outro, eu tô na dúvida pra saber o qual é o mais bonito, saindo também pelo mesmo valor. Perfeitos. Daqui a pouco mais guarda-roupa, guarda-roupa solteiro, muito legal. Guarda-roupa também casal, um bom valor ainda aqui no vídeo. Agora olha que delicado, gente, muito funcional e lindo. Esse porta-tempero e condimentos de parede em madeira de pinos, pessoal. Você pode também deixar numa bancada se não quiser pendurar na parede. Ele pode colocar ali temperos. Tem também o porta-pano de prato, tá vendo? E o porta-rolo de papel. Lindo, lindo. Por apenas R$ 47,50. Bem legal. Pra quem tá precisando de mais espaço pra guardar louças, olha só, pra guardar ali o seu forno ou seu micro-ondas, gente. Tá linda essa torre quente Dakar, que vai com quatro portas. São duas portas em cima e duas portas lá embaixo, tá vendo? Tem também uma gaveta, gente, em preto fosco, perfeita, por R$ 280,11. Pra quem pagar a vista, parcelando sai por R$ 318,30. E falando em forno elétrico, daqui a pouco a gente vai ver esse forno aqui de 60 litros, ainda aqui no vídeo. Olha só, modelo de sofá top de linha, mas daqui a pouco tem um bem mais barato, menos de R$ 800 aqui no vídeo. Gente, esse é o modelo Oasis, retrato e reclinável, né? O encosto vai pra frente e vai pra trás, e o assento também vai pra frente e vai pra trás. Gente, os braços são bem acolchoados, tá vendo? 1,90m de largura, com molas boné ou percintas elásticas, perfeito, por R$ 1.343,90 pra quem pagar a vista. Parcelando, ele sai por R$ 1.638,99. E daqui a pouco tem também essa linda, perfeita, olha só, gente, que delicada essa poltrona decorativa, ainda aqui no vídeo. Também atendendo aos pedidos dos comentários, nunca esqueça de deixar nos comentários os produtos que vocês querem ver, pessoal. O Aldi das Mães vem aí e eu já tô procurando as ofertas. Essa é a Smart TV LED 4K, atenção, é 4K, 50 polegadas, da TCL, com o sistema Rocco. Ela é completa por R$ 2.089,00 pra quem pagar a vista. Parcelando, ela sai por R$ 2.199,00, muito linda. Daqui a pouco a gente vai ver o forno elétrico, mas antes disso, olha só esse balcão de cozinha para forno e também para o cooktop, gente, como ficou lindo. E ele tem 80cm apenas ali de largura, ou seja, é bem compacto pra quem não tem muito espaço aí na cozinha. Pessoal, por R$ 302,99,00 pra quem pagar a vista. Parcelando, ele sai por R$ 336,65,00. E olha só a cama de solteiro, ficou muito bom esse valor, pessoal, porque essa é a cama box tamanho solteiro, com colchão de espuma Ortoface Polar, suporta até 120kg e tem espuma de 28EPS. Daqui a pouco a gente vai ver esse mesmo modelo, sendo o tamanho casal. Gente, essa aqui tá por um bom preço, R$ 599,00 pra quem pagar a vista. Parcelando, sai por R$ 665,56,00. Como falei, daqui a pouco tem mais cama casal, gente, tem cama que tem ali portas e gavetas na parte de baixo e também cama box tamanho casal, ainda aqui no vídeo, sem contar também essa beliche que tá linda, toda em MDF. Daqui a pouco a gente vai já conferir. Mais um armário de cozinha, gente, esse aqui é bem compacto, perfeito pra quem tem uma cozinha menor, não tem muito espaço, tem ele em outras cores. A gente já vai ver. Olha só, pessoal, ele tem 1,20m de largura, é bem compacto e tem ali o armário de cima com porta de vidro. Essa belezura de cozinha, muito delicada, né? Tá por R$ 731,77 pra quem pagar a vista. Parcelando, sai por R$ 860,90. Como falei, olha só, tem ela toda na cor branquinha. Gente, tá muito linda, né? Tá muito legal. Pra quem preferir, tem também na cor de grafite, pessoal. Eu particularmente achei essa aqui muito mais bonita. Comenta aí qual das três você achou mais linda. Eu prefiro essa aqui na cor de grafite, mas a branquinha também ficou muito perfeita. E olha só que ótima opção, pessoal, de guarda-roupa solteiro, porque ele já vai com espelhos ali naquelas portas. São quatro portas no total, tá vendo? E duas gavetas ali no canto. Gente, tá lindo realmente, um bom valor. Ele é o guarda-roupa solteiro Madri, à vista por R$ 566,10. Parcelando, pessoal, ele sai por R$ 629,00. Pode ser em até R$ 10,00 de R$ 62,90. E já tá aqui, pessoal, a cama box tamanho casal. É o mesmo modelo anterior, só que aqui é o tamanho casal, gente. Também vai com colchão de espuma Ortoface Polar, também com espuma D28. Um ótimo valor também pra uma cama box. Muito bem avaliado, inclusive, no site do Magalu, pessoal, esse modelo. À vista por R$ 799,00. Parcelando, sai por R$ 887,00 e R$ 78,00. Daqui a pouco mais, cama também o casal. Essa é uma oferta muito legal, porque são vários itens em um só, gente. São três peças. É a sala de estar completa, que vai com aquela estante rack, com o painel que suporta TV de até 65 polegadas. Que tá linda, gente, tá vendo? Tem também aquele bife aparador lá na parede, tá vendo? Bem estreito, perfeito pra quem não tem muito espaço na sala. Além disso, vai essa mesa de centro, toda espelhada, que também tá maravilhosa, gente. Esse kit com essas três peças, à vista por R$ 1.096,30. Parcelando, sai por R$ 1.218,11. Aqui está mais um jogo de panelas. O segundo, daqui a pouco a gente vai ver o terceiro. Pessoal, olha essa cor que perfeita, né? São cinco peças com revestimento cerâmico na cor de cinza chumbo. As tampas de vidro, gente, muito delicado esse jogo. Por R$ 379,90 pra quem pagar a vista. E parcelando, sai por R$ 399,90. Imagina na sua sala, essa mesa de centro linda, gente. Olha esse design, perfeito, né? É o estilo moderno e esses pés entrelaçados, eles são de ferro. E o tampo é de MDF, ou seja, é perfeita realmente. Pessoal, a vista por R$ 235,90. Parcelando, ela sai por R$ 248,32. Mais um modelo para sala, dessa vez é um rack, que ele é suspenso, ou seja, é grudado na parede. Gente, o estilo perfeito, porque ele tem duas portas espelhadas, muito luxuoso e suporta TV de até 65 polegadas. Ele é todo em branco da Multimóveis, por R$ 280,42 pra quem pagar a vista. Parcelando, ele sai por R$ 329,90. Mais uma oferta muito legal, pessoal. Inclusive, pra presentear alguém, se você quiser, são várias cores disponíveis. É o vaso de planta coluna bujo, modelo diamante, 100% artesanal e não precisa montar. Ele já vai prontinho assim, todo feitinho, por apenas R$ 30,00. Muita gente pede pra eu pesquisar móveis dessa marca, a marca Nasher, que só faz produtos muito bons de qualidade, gente. Esse balcão de cozinha, modelo Realeza, vai com tampo e ele é 100% MDF, muito bom. Ele é de 1,20m, tá bom? Tem ali uma porta, tá vendo o basculante e as duas gavetinhas. Gente, perfeito, por R$ 759,99, lembrando que é da marca Nasher, excelente marca. Parcelando, sai por R$ 799,99. Mais um conjunto sala de jantar, dessa vez ficou lindo, gente. Parece até casa de brinquedo, né? Olha só esse estilo perfeito, a mesa com tampo de vidro, ela é toda em MDF e com quatro cadeiras que também estão lindas. Gente, por R$ 1.104,15 pra quem pagar a vista. E parcelando, sai por R$ 1.299, pode ser até R$ 10,129,90. Aqui está essa beliche, gente. Também é um sonho. Olha só, parece até coisinha de casa de boneca, né? De tão perfeita que ficou. E se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, tá bom? Isso super nos ajuda e se inscreve no canal, pra o YouTube sempre te avisar toda vez que tiver vídeo novo. E você conferir logo antes que a loja mude os preços, tá bom? Curte o vídeo e se inscreve, é importante. Essa beliche tamanho solteiro é 100% MDF, gente. Nas cores verde e nature, tá linda. Veja ali a escadinha pessoal perfeita, por R$ 764,00 à vista. E parcelando, ela sai por R$ 898,99. Como eu falei, pessoal, esse é um outro estilo de sofá, bem mais barato. Pra quem não pode pagar mais do que R$ 1.000,00 em um sofá, esse é uma ótima opção também, tá? Porque ele tem 1,80m, é todo em tecido suede e é retrátil. O assento vai pra frente e vai pra trás. Todo na cor de caputino. Também com pés cintas elásticas, tá? Por à vista, por R$ 705,42. Parcelando, ele sai por R$ 849,90. Também uma ótima opção de sofá. Agora, pessoal, fala pra mim se não ficou apaixonante essa poltrona, gente. Como ficou delicada, né? Todo o estilo aí colorido, porque é o estilo Romero Brito, aquele artista plástico famoso. E ela é toda em tecido suede. Esses braços, gente, é em MDF. O que deixa tudo muito mais qualidade, né? Linda, linda, linda por R$ 249,90. Pode pagar em até quatro vezes, de R$ 62,48. Não para de produto lindo, gente. Olha só esse outro aqui, que é uma mesinha lateral. Você também pode usar como mesa de cabeceira ao lado da sua cama. Ela tem o estilo industrial. Olha os pés, pessoal, em formato de agulha. Ficou perfeita, todo na cor de rosa, gente. Por R$ 216,74, pra quem pagar a vista, Parcelando aumenta um pouco e sai por R$ 254,99. Jogo de lençol fantástico, gente. Olha essa estampa que linda, né? Toda aí em rosa, com coraçõezinhos brancos. É o jogo de lençol Essencial e tamanho casal padrão, tá? E são quatro peças. Vai a colcha, o lençol de elástico e essas duas fronhas que a gente tá vendo aí, que são lindas, pessoal. Por R$ 132,99, pode pagar em até duas vezes, de R$ 66,50. Mais um lindo guarda-roupa, pessoal. Um mais lindo que o outro, né? Esse aqui ficou perfeito, porque veja que as seis portas são na parte de cima e as seis gavetas lá embaixo. Gostei muito dessa divisão. E essa cor de baunilha tá simplesmente espetacular. Gente, à vista por R$ 949,90. Parcelando, sai por R$ 999,90. Também pode pagar em até oito, de R$ 124,99. Tem também na versão toda em branco, pessoal. Olha só, também ficou muito mais bonito, né? Eu achei muito mais bonito essa cor aqui, toda em branco. Linda, olha só as gavetas, os puxadores, ficou perfeito. E aqui está, pessoal. Entrou em oferta esse forno elétrico, que ele é muito lindo, esse modelo todo em vermelho com preto. É o forno elétrico de bancada top 60 da Nardelli. Ele vai de zero a 300 graus, tá bom? E cabe 60 litros. Tem 60 litros aí de espaço. À vista por R$ 455,90. Parcelando, ele sai por R$ 549,28. Olha só a perfeição que ficou esse conjunto. Gente, na verdade, são duas peças para o banheiro. É o kit que vai esse gabinete ali, tá vendo? Que vai com tampo e as duas portas. Somente o gabinete, tá bom? E também vai aquela prateleira que fica por cima do sanitário, tá vendo? São três prateleiras naquele painelzinho. Gente, esse conjunto está perfeito, muito lindo. Além do mais, você pode utilizar esse balcão também fora do banheiro. Se quiser até na cozinha, pode utilizá-lo. Gente, por R$ 642,62, lembrando, as duas peças, tá? Pode pagar até seis vezes, de R$ 107,10. Mais um jogo de panela apaixonante, pessoal. Imagina presentear alguém com esse jogo, né? A pessoa vai adorar, porque é o jogo de panela cerâmica. Gente, da marca La Cuisine, que é excelente marca, né? Modelo classic com quatro peças. Os pegadores, gente, os puxadores todo em madeira, lindos. Por R$ 299,90, pode pagar em até seis, de R$ 49,98. Aqui está o outro armário de cozinha. Dessa vez é muito grande, gente. Vai com dois paneleiros, tá vendo? Um em cada lado. Olha só aquelas portas em vidro, reflecta. Tem também uma adega. Pessoal, o balcão ali com três gavetas. Tá simplesmente sensacional essa cozinha. Haja coisa pra guardar aí, porque ela é muito grande, tem muito espaço. E ficou linda, gente. Por R$ 2.099, a vista e parcelando, ela sai por R$ 2.470. E olha só se não é muito legal essa cama, gente. Porque ela é muito funcional. Porque, na verdade, vai ali com aquele espaço lá embaixo, tá vendo? É a cama casal Tóquio, todo em branco, com quatro portas, gente. Tem porta dos dois lados. São dos gavetas no total. Por R$ 598,36, a vista. Gente, um bom valor, tá? Parcelando, sai por R$ 679,96. Pessoal, tem mais dois vídeos aí na sua tela pra você clicar em cima e continuar conferindo mais achados e produtos que ainda podem estar com preços promocionais. Então não perde tempo e eu aguardo todos vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, pessoal, e tchau!